Querem deslegitimar a gravidade desses cortes, dizendo que são cortes insignificantes, que são cortes de apenas 3,5%. Então nós temos que responder com números, com dados, de maneira objetiva. E eu lhes digo esses dados. O orçamento da UFPR, em 2019, efetivamente, de 1,540 bilhão, 1,382 bilhão é fúria de pagamento. Ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas que se aposentaram nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000, importam em 517 milhões. Então o que significa? Que nós temos que olhar, porque sobra aquilo que faz a universidade se mantendo viva. Aquilo que paga as nossas contas, que faz funcionar a nossa instituição. E esse valor, em 2019, é, então, de 161 milhões e 90 mil reais. Desses 161 milhões e 90 mil reais, houve um corte. Ou, como disse o reitor Pilates da UTFPR ontem, num debate que tivemos na UAB, não foi um corte, nem um contingenciamento. Houve um bloqueio de 30%. Ou podemos fazer uma matemática diferente, já que o jogo agora é mistificar os números. Desses 161, tem uma parcela significativa do PNAES, ou seja, das verbas da assistência estudantil. Que é uma verba carimbada. Como se, no restante, no orçamento descentralizado da universidade, também não tivesse muita coisa da assistência estudantil. Pois bem, se nós tiramos o dinheiro do PNAES, o montante dos cortes não é de 30, mas de 37%, é disso que nós estamos falando. É 30%, ou 37%. E são números que inviabilizam o funcionamento da nossa instituição.